Vamos aqui para mais um teste de voo. Não, tem que calibrar primeiro. DECOLAR DECOLAR Vamos aqui para mais um teste. Para o FF SJRC F22S. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos jogar ele mais alto. 50 metros de altura. Vamos jogar mais alto. 70 metros de altura. Vamos ver aqui. O que a gente consegue fazer com esse drone aqui. Eu estou com 98% de bateria. Está ventando um pouco. Eu já estou aqui a 500 metros de distância. 73 de altura. Estou indo contra o vento. 22 satélites. Interferência está baixa. Está bem baixa. Vamos ver aqui. Até onde a gente consegue brincar com esse drone aqui. Esse aqui é o terceiro voo desse drone. O terceiro voo teste dele. Ele é um drone. Ele é um drone. Para quem já teve o F11S. É a mesma coisa. Eu acredito que não mudou nada não. O que mudou é o tempo de bateria. Porque esse drone aqui. Ele chega. Segundo o fabricante. 35 minutos. Mas na prática. Ele deve ficar. Limite de distância atingido. Não entendi. Ele deu limite de distância atingido. Ué. Não entendi agora. Crescento. Não entendi. Logo. Logo ele voltar. Retornar para casa. É o aplicativo. O que eu deixei esse dato aqui? Retornar para casa cancelado. Vamos ver se é isso que eu fiz de errado. Vamos ver se você deixando o limite a 200, ele interfere na sua distância. Não deixa mais que 1km. O sinal está bom, estou com 22 satélites. O sinal está bom. Vamos ver qual foi meu erro ali. Ah, era isso aí mesmo. Se você deixar o seu limite a mais de 200 de altura, ele não vai passar de 1km. Aí, diferente, coisa que no F11S não acontecia. É uma novidade aqui. Então, se você setar aqui a sua distância, a sua altura em mais de 200 metros de altura, você não vai conseguir passar de 1km. Vamos ver aqui. Já estou com 1km. 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 um pouco mais sua autonomia de bateria e o controle mais o controle ficou mais ergonômico ficou mais parecido com o Mavic Mini 2 vamos chegar só a 2km aqui eu quero fazer uns outros testes aqui e mais tarde a gente faz um de long range como eu perdi bastante tempo aqui então vou deixar para mais tarde fazer um de long range vou chegar só a 2km 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 agora vamos vamos tirar uma foto e vamos retornar retornar para casa uma coisa estranha que eu achei nesse drone também é o seguinte ele quando ele está contra o vento coisa que eu não percebia no f11s quando ele está em uma situação de vento apesar dele resistir ele parece que fica dando tipo uns tranquinhos é uma coisa já que eu não gostei deixa eu cancelar o retorno aqui retornar para casa cancelado vou fazer ele na mão vou fazer ele na mão aqui posso baixar um pouco estou muito alto 70 metros 70 metros está bom mas é igual eu estava falando né eu achei que ele dá como se fosse uns trancos e eu não gostei muito disso não eu não sei se foi só impressão minha depois eu tenho que fazer mais um teste para dar uma olhada mas é um drone de entrada é um drone de custo benefício muito bom né e é um drone gostoso de pilotar não é um drone ruim é um drone arisco não é por exemplo igual uma vic mini que você consegue passar debaixo de uma árvore brincar passar igual eu já fiz né passar por debaixo de uma cadeira com esse aqui você não vai conseguir fazer isso ele já é um drone bem arisco e ele está vindo de lateral aqui por causa do vento ele está vindo de lateral vamos ver aqui mas está aqui ó 67% de bateria tem bateria para caramba ainda está um vento bem forte está um vento bem forte e eu acredito que agora eu estou pegando o vento lateral nele não estou pegando o vento frontal estou pegando o vento lateral desvio de obstáculos aberto estou fazendo no modo esporte aqui aqui ó modo esporte vou brigar um pouquinho com o vento desvio de obstáculos aberto desvio de obstáculos aberto mas é um drone gostoso é um drone que dá para você se divertir bastante com ele ele está aqui a 300 metros de mim eu já consigo ouvir ele a 250 metros você já consegue ouvir já estou vendo ele já vistei o bichinho vou fazer uma volta aqui ó desvio de bala Sergei imaginação A stack breaks, I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Yeah, I'ma do it my way I can't contain it, I'm coming out with a statement You really changed, man, all your music and arrangement Oh my gosh, I can't take a break There's a lot of time 25 A air do vento I can't do it You can see, I went to 1km retornei, fui a 2km, retornei, agora estou indo a mais 1km agora o vento aumentou retornar para casa retornar para casa cancelado vou trazer ele na mão aqui hoje o tempo está bem fechado mas está bem fechado mesmo como é que você vê, é um drone que ele grava em 4k ele tem uma boa câmera é uma pena que ele não tem a opção de você mexer nas funções dessa câmera por exemplo 2.7, 1080 ou mudar o ISO você já não tem nada disso se eles colocassem essas funções esse drone aqui ficaria espetacular o vento está bem forte não dá para vocês verem aí mas o vento está bem forte aqui já estou a 300 metros de novo deixa eu baixar ele que não precisa vir nessa altura vai lá ele é um drone bem barulhento bem barulhento mesmo nada discreto e eu achei ele também para descer e bem lento né em relação não sei em relação a F11S eu achei ele lento para descer em relação a uma Vic Mini Mini 1 né também achei ele bem lento ah deixa eu mostrar uma outra função aqui ó vamos supor que você queira fazer uma filmar para Tik Tok vou fazer shorts né então se você apertar aqui no VRT SC ó você não precisa virar seu celular apertar para gravar né e lá ele está gravando aqui já na posição vou mostrar aqui olha eu aqui ó deixa eu me enquadrar aqui ó ele já está na posição na posição vertical legal né aí você pode fazer seus videozinhos lá do Tik Tok tudo sem precisar ficar virando o celular deixa eu dar para fazer um panorama aqui ó para vocês verem onde eu estou estou aqui na área 51 essa área que onde eu vou é conhecido como área 51 voltar para mim de novo aqui e é isso aí ó olha que legal deixa eu pausar aqui e voltar ele para posição normal normal é um dono bem interessante mesmo olha o vento vamos lá contra o vento ó ah não ele não está vendo aqueles choquinhos não legal ele é um drone bem rápido bem gostoso mesmo de brincar com ele ó bem gostoso mesmo de brincar com ele ó deixa eu no modo câmera desvio de obstáculos aberto no modo câmera no modo câmera ele é mais lento agora o vento está bastante forte deixa eu ver se consigo chegar perto daquela árvore ali ó aí vocês tem uma noção do vento aqui essa árvore aqui ó essa árvore aqui ó eu vou já treche sóUS com prazer tipo de luz ah tá e não o vento você viu o limitador de distância dele sensor de distância funciona coisa que o f11s não tinha voei dois quilômetros de um lado voei um quilômetro do outro aí você ainda consegue brincar bastante com 30% de bateria você ainda consegue brincar bastante com ele ainda quer dizer que ele é um drone interessante é um drone para você que está iniciando agora para você que está iniciando agora é um drone de custo benefício muito barato muito barato não né mas dessa categoria que se propõe a chegar a três quilômetros e meio mas você consegue passar disso grave em 4k tem estabilidade tem retorno dá para você brincar muito com esse drone aqui ó é que eu estava falando quando tem um vento muito forte ó quando tem um vento muito forte ele começa a vai só no sensor não quando tem um vento muito forte contra ele ele começa a dar umas como se estivesse em uma marcha errada bom é isso aí se você não é inscrito no meu canal se inscreva meu nome é paulo vieira você está aqui no x estou sabendo e se você gostou desse drone aqui mirar para mim aqui né se você gostou desse drone aqui se você quiser saber mais dele deixa no seu comentário se você já teve um desse aqui se você já voou se você já teve o f11s o que que você também achou nesse drone aqui e nos vemos na próxima os um dos 7 27 28 25 25 26 30 28 28 300 Tchau, tchau.